Então é aqui. Filho, mamãe ganhou na loteria. Melanina. Muita sujeira que a inútil e o imprestável não limpou. Porcelana, barriguos. Amor, tem visita pra você. Dona Jai Maria, aqui está o Edson. Tem certeza de que é? Dá uma boa olhada, viu? Porque, ai, 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 viu? Essa criança nasceu sem pai. Não, 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 não. Tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Vai, então. Dona Sandra, está aqui, olha, as compras que a senhora pediu. É só um... Jai. Você? Uma pergunta assim, um pouco indiscreta. Você é solteiro? Eu sou Edson Silva de Oliveira. Muito prazer. Mas eu ia ter filho de um pobre tão. Ou disse aqui. Estou invisível. Tchau. Eu posso ficar dele. Peraí. Eu vou ficar dele. Eu vou ficar dele. Peraí. Seu filho... Amor, o filho nasceu. O filho já é doido. Jai, eu posso te fazer feliz. Eu posso fazer essa criança feliz. Ai, que bonitinho. Eu acho ridículo, porque ninguém vive de felicidade. A gente vive é com dinheiro, poder. Não, meu chuchu. Chuchu é sua mãe ou então é seu passado. Que chuchu é aguado e sem sabor. Ridículo.